Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje o quadro é sobre a música. Vamos falar de uma canção que aparentemente tem aí uma suavidade, uma ternura, mas esconde uma história sombria e verdadeira que aconteceu em Tacoma em junho de 1987. Vamos falar hoje da canção Polly. Antes de irmos para o vídeo, peço que você entre na playlist aqui do lado e veja os outros sobre a música. Eu já fiz não só do Nirvana, mas do Alice in Chains, tem um sobre a música lá. Estou aberto a sugestões de canções para fazer o sobre a música. Deixe escrito abaixo lá e me segue no Instagram, porque lá eu faço as enquetes. Eu vejo os comentários aqui e os mais votados, os mais pedidos, eu vou lá e faço a enquete no Instagram e de lá eu decido a canção que eu vou fazer. Tá bom? Então vamos para o vídeo. O Nirvana sempre teve a disposição de ir contra o previsível, né? O tema de Polly está em contraste marcante com a melodia de Abora Girl, por exemplo. Por exemplo, por exemplo. Terna, lenta, melódica, quase como se quisesse fazer o público se desarmar, acalmar o público. E o resultado é que todo mundo canta essa canção com uma felicidade, mas ela descreve um crime horrível. Bom, falando um pouco sobre a canção, ela descreve um sequestro seguido de estupro de uma garota de 14 anos em Tacoma, Washington, no ano de 1987. E isso é fato, aconteceu. Uma menina estava voltando de um show de punk rock e aí esse cara chamado Jared Friend ofereceu carona para a menina e a menina aceitou. E aí o maníaco pendurou a menina de ponta cabeça no trailer, raspou a cabeça dela, torturou ela, inclusive com um maçarico, estuprou a menina e tal. No fim, ela conseguiu saltar do caminhão dele quando ele parou num posto, ela fugiu. Quando o Kurt leu esta notícia, ele ficou espantado com a força da garota, com o fato de que ela estava numa situação em que ela poderia desistir de tudo, mas ao contrário disso, ela se aproximou do cara. Ela viu o maníaco, o serial killer aí, porque ele já tinha feito isso com outra garota, como um ser humano. Então ele começou a se aproximar, ela começou a se aproximar do cara e quando ele se descuidou, ela fugiu. Então, o que inspirou o Kurt foi a menina, né? O fato da menina ter essa sagacidade de passar confiança para o cara e conseguir fugir. Porém, na canção, ele aborda uma outra perspectiva. Ele mostra a visão do Gerard, né? Que é o serial. Ele mostra a mente do maníaco e ao mesmo tempo do humano, que foi lá e começou a acreditar na menina. Aí ele levanta o pensamento do maníaco, que estava lá e ela pede comida e ele não sabe o que ele faz e blá blá blá. Mas vamos por partes. Além do maçarico, que é descrito na música, ele torturou a menina com chicote, cera quente e também com gilete. O cara chegou a ser preso e foi condenado. Eu encontrei essa foto dele na internet e aí temos um pulo do gato, né? De fato, as pessoas não sabem exatamente o que aconteceu. A menina simplesmente fugiu. Aí o Kurt, com liberdade poética, tornou esse evento com um raciocínio mais elaborado, né? Ele deduziu o que a garota estava passando e aí ele compôs a música. Na época, ficou claro para o Kurt que muita gente nem entendeu o sentido da canção. Inclusive, teve um grupo de adolescentes que pegou uma garota, estuprou a menina e eles estavam cantando pole. Isso deixou ele na época arrasado, mas assim, são coisas que fogem do controle do artista. E esse ocorrido foi um triste jeito de reconhecer que nem sempre a interpretação que a pessoa tem é o que o artista quis passar, né? Não corresponde à intenção do autor da canção com a música. E uma coisa que sempre acontece no Brasil, né? Ah, pole que é um biscoito, tipo, ah, nossa, nada a ver, não é de uma pessoa, né? Ele tá falando de um papagaio preso e tal. De fato, tem uma relação. Não é um papagaio, obviamente. É sobre essa história que eu acabei de falar. Mas, como o Kurt aborda a visão do psicopata, de fato, a menina é como se fosse um papagaio que está em uma gaiola. E ele fez essa analogia de pole want cracker, né? Pole que é um biscoito. Fazendo realmente essa analogia com o pássaro preso. Mas, de fato, a canção não é sobre um papagaio. Pra você que não sabe, pole é a maneira que eles chamam o papagaio lá. Assim como a gente fala louro, lá é pole. Então, de fato, isso gerou confusão até nos Estados Unidos. Eu encontrei em duas fontes que pole teve outros nomes antes de chegar à definição de pole de fato. Uma delas era cracker, né? Que, no caso, aqui seria o biscoito. E a outra versão era que o primeiro nome da canção era Hitchker. Que significa caroneira, né? No sentido de carona mesmo. Vale lembrar que este fato da menina aconteceu em 1987. A canção foi gravada no Smart Studio em 1990. E foi lançada em 1991. Obviamente, a gente tem que dizer que, mesmo sendo uma canção sombria, ela acaba sendo uma canção anti-estupro. E ilustra a estupidez de um criminoso sexual ao encarar a vítima como um animal de estimação. Pole. Em 1990, quando ele foi gravar, Kurt optou por uma versão mais folk da canção. Que é basicamente contar histórias fortes com uma melodia simples. O simples é mais. O simples é mais. E vale lembrar que uma das maiores referências de Kurt Cobain era o cantor e músico Led Belly. Que teve carreira nos anos 40. Como eu disse, Pole foi gravado no Smart Studios e era pra entrar no álbum do sub-pop, né? O Bleach. Então é dessa época. Mas aí acabou indo para o Nevermind. Ela tem essa característica bem pop, né? Butt Vig, o produtor do Nevermind, descreve a canção como seca e obsessiva. Ele faz análise ali, tira a voz e tal. Eu vou tentar colocar algumas imagens, mas por conta de direitos autorais, talvez eu só descreva pra vocês. Butt ainda ressalta que as canções mais tranquilas podem ser as mais intensas. Ele inclusive achava que o violão, quando ele tocou, soava meio inexpressivo. Foi uma canção bem difícil, de acordo com o Butt Vig, né? O Kurt entra em um momento errado da canção, mas eles deixaram mesmo assim. Não tem a presença da bateria, né? É mais timbal e prato, né? Não tem os tambores. Quando você ouve Pole de maneira isolada, se você buscar ali Only Vocals, né? Pole, você percebe que a música é mais triste do que uma canção pra cima, né? Aí tudo bem que depois eles lançaram a versão com guitarras, a bateria, a versão mais rápida. Mas inicialmente ela não tinha esse formato, né? Não era a intenção. A voz do Dave aqui, junto com a do Kurt, tem uma similaridade e incorpora a canção de uma maneira que você fala, putz, tinha que ser o Kurt e o Dave cantando porque fica incrível. O baixo entra incorporando a canção também, obviamente, né? O que tinha pra falar sobre a canção, a composição, é isso. Agora vamos analisar de fato a letra, né? Vamos ler aqui. Na tradução da letra eu tô usando o Kurt Cobain, fragmentos de uma autobiografia do Marcelo Orozco. E, obviamente, a tradução pode ter algumas mudanças, o que vale ao sentido da canção, tá bom? Então vamos nos manter aí mais ao sentido do que a tradução literal de fato. Então vamos lá. A canção está na visão do criminoso que encara a vítima como um animal de estimação que está preso. E você pode fazer a analogia com um pássaro, com um papagaio, né? Então vamos lá. Poliquérbiscoito. Acho que devo sair de cima dela antes. Sair de cima dela porque ele cometeu um abuso sexual. Acho que ela quer água para esfriar o maçarico. Uma das coisas que ele utilizou. A vítima pede água, de fato. Tá quente, né? Olha isso. Olha como essa canção é obscura. Não sou eu, como a semente. Deixe-me aparar suas asas sujas. Vamos dar um passeio. Se corte. Aparar as asas sujas. De fato, um animal preso, eles cortam as asas pro animal não voar. Ele arrancou o cabelo da menina. Ele andava com o trailer, com o caminhão que ele tinha e mantinha ela vítima para os lugares. No caso aqui, vamos passear. E se corte. Porque ele mesmo a cortava, né? Quero uma ajuda para me satisfazer. Tenho cordas. Já te avisei. Prometo a você que fui sincero. Vamos dar um passeio. Falando da insanidade do cara com relação à vítima. É um psicopata, né? Então, ele quer satisfazer os desejos. E ele vê isso como uma ajuda, né? Da própria vítima. E no caso das cordas aqui, é porque ele mantinha a menina amarrada. De cabeça para baixo. Já te avisei. Prometo a você que fui sincero. Vamos dar um passeio. Não vá se cortar. Quero uma ajuda para me satisfazer. Aí, que é o desejo do psicopata. E que a menina continue viva. Para ele continuar estuprando ela, né? E satisfazer os próprios desejos. Polly quer biscoito. Acho que ela quer comida. Ela pede que eu a desamarre. Uma caçada até seria legal. A menina estava com fome. Pedia comida. E queria, né? Pedia para ser solta. E ele cogita que seria até legal. E eu meio que soltar ela. E depois ir atrás dela para pegar ela de novo. A mente do psicopata. E o finalzinho aqui. Porque ela é bem curta, né? Polly diz que suas costas doem. Ela está tão de saco cheio quanto eu. Ela me pegou desatento. Me impressiona a vontade que vem por instinto. Falando da fuga. A menina reclamava das dores. Ele também, de fato, estava ali, né? Naquela situação. Ele sabe que estava cometendo um crime. E aí, a menina pegou ele desatento. E ele finaliza com essa frase, né? Tipo um epitáfio, né? Me impressiona a vontade que vem por instinto. O instinto de sobrevivência. O instinto de escapar. E, de fato, o instinto da menina em querer viver. Foi o que a salvou, né? Finalizando esta canção fantástica do Nirvana. Essa questão do instinto é muito foda, né? Porque tem o instinto materno. O instinto de sobrevivência, né? A gente sempre vê e lê casos de que quando a pessoa, o ser humano, é submetido a situações de risco. O instinto consegue dar forças que normalmente não teria em circunstâncias normais, né? Então, de fato, muito legal, muito bacana a letra. Vendo sob essa perspectiva de crítica ao ocorrido. E não simplesmente uma canção que todo mundo vai cantar e tocar um violão ali na roda de amigos. Não. O bagulho é sinistrão. Bom, é isso. Polly não tem mais o que falar. De fato, estes são os fatos sobre Polly. Acredito que não tenha uma segunda interpretação. Porque já foi declarado que era sobre isso. Então, o Kurt até ficou puto. Porque teve um crítico que... Ele critica as pessoas que tentam interpretar de maneira freudiana as canções. Tipo assim. Ah, isso quer dizer que Kurt estava preso. Lá, os pais, blá, blá, blá. De fato, é o que eu acabo fazendo aqui. Então, Kurt não gostaria muito desse quadro. Mas, desculpa. Não foi por mal. Mas, aqui pelo menos eu respeitei. E eu não peguei uma interpretação do meu achismo. Mas sim, de fato, do ocorrido. Tá bom? Bom, se você gostou deste vídeo. Se você gosta desse quadro. E gosta de acompanhar este canal. Peço que você se inscreva. Confere se está inscrito. Porque o YouTube não tem mandado muitos dos meus vídeos. Não tem indicado, recomendado os vídeos. É interessante que você comente alguma coisa. Sabe? Ah, que legal. Ou, tô aqui, Gabriel. Tô acompanhando. Pro YouTube. Vê que você se interessa. E aí você não perde, pelo menos, o conteúdo do canal. Dá o like. Comentar. E compartilhar, claro. Nas suas redes. Nas redes de Nirvana. Seria fantástico pro meu trabalho. Tá bom? É isso. Eu tenho o Instagram. Gabriel Pugliani. Vocês podem me seguir lá. Eu sempre aviso. Faço enquete. Sobre as canções que eu vou gravar. E é isso. Tá bom? Muito obrigado. Paz, amor e patia. Tamo junto. Um beijo na bunda. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Amém. Amém.